Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Quartou, então. Meu nome é José Renato Ferraz da Silveira, esse é o meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, curte e compartilhe esse vídeo. Prosseguindo com as leituras dos salmos, lerei agora o salmo número 63. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor que a minha vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Pense em ti durante as visdílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria a sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorada por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas.